É dia de brincar, pular, dançar e cantar Vai ter festa no parquinho com pipoca e guaraná Pode aparecer, a festa já vai começar E vem brincar de pula, pula com a nossa turma Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 com Jesus é mais legal Pula, 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 vem brincar de pula Pula, 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 vem pra nossa turma De cabeça para baixo, na montanha russa Dá um fio na barriga, curto a cada estante Gira, gira sem parar, com Deus eu sou gigante Vem brincar de pula, pula com a nossa turma Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 com Jesus é mais legal Pula, 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 vem brincar de pula Pula, 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 vem pra nossa turma De cabeça para baixo, na montanha russa Dá um fio na barriga, curto a cada estante Gira, gira sem parar, com Deus eu sou gigante Vem brincar de pula, pula com a nossa turma Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 com Jesus é mais legal Pula, 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 vem brincar de pula Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 pula Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, 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 com Jesus é mais legal Pula, 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 vem brincar de pula Pula, 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 vem pra nossa turma Pula, pula, com Jesus é muito mais legal Pula, 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 pula Deus disse a Josué, só vence pela fé Só vence quem tem fé, somente pela fé Eu ponho essa muralha, ela é de Jericó Debaixo do teu pé, debaixo do teu pé Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Vem marchar comigo em volta de Jericó Muralha vira pó, ela vira pó Vem tocar trombeta, me faz rolar-se E ela vai cair, e ela vai cair Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Hoje o seu Josué, só vence pela fé Só vence quem tem fé, somente pela fé Eu ponho essa muralha, ela é de Jericó Debaixo do teu pé, debaixo do teu pé Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Vem marchar comigo em volta de Jericó Muralha vira pó, ela vira pó Vem tocar trombeta, me faz rolar-se E ela vai cair, e ela vai cair Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Pisa na muralha, pula na muralha Pula na muralha, por cima da muralha Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Pisa na muralha, pula na muralha Pula na muralha, o Deus que mandou não falha Pisa na muralha, pula na muralha Por cima da muralha, o Deus que mandou não falha Eu li na Bíblia e vou contar pra você Que com Jesus você pode vencer Você fica valente, fica obediente Se vem o mal, você vence porque Não tem medo de cara feia, não Deus te dá forças pra matar leão Se Davi venceu até gigante Mesmo pequenininho você pode ser Forte e corajoso como Sansão Amigo de Deus como Abraão Muito inteligente como Salomão Você pode ser o que quiser, usa sua fé Forte e corajoso como Sansão Amigo de Deus como Abraão Muito inteligente como Salomão Você pode ser o que quiser, usa sua fé Eu li na Bíblia e vou contar pra você Que com Jesus você pode vencer Você fica valente, fica obediente Se vem o mal, você vence porque Não tem medo de cara feia, não Deus te dá forças pra matar leão Se Davi venceu até gigante Mesmo pequenininho você pode ser Forte e corajoso como Sansão Amigo de Deus como Abraão Muito inteligente como Salomão Você pode ser o que quiser, usa sua fé Lute, 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 lute como Davi lutou Dança e 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 dança Muito inteligente como Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Forte e corajoso como Sansão Amigo de Deus como Abraão Muito inteligente como Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Lute, lute, lute como Davi lutou Dance, dance, dance como Miriam dançou Grite, grite, grite como o João Zuei Derrube as muralhas na força do Senhor Lute, lute, lute como Davi lutou Dance, dance, dance como Miriam dançou Grite, grite, grite como o João Zuei gritou E derrubou a sua hora como o Senhor Forte e corajoso como Sansão Amigo de Deus como Abraão Muito inteligente como Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Forte e corajoso como Sansão Amigo de Deus como Abraão Muito inteligente como Salomão Você pode ser o que quiser, use a sua fé Você pode ser o que quiser, use a sua fé Pra cá Pra lá Pra lá Pra cima Pra baixo Criança de Jesus tem energia pra gastar Corre pra cá, corre pra lá Criança de Jesus tem energia pra gastar Corre pra cá, corre pra lá Criança de Jesus tem energia pra gastar Corre pra cá, corre pra lá Criança de Jesus tem energia pra gastar Corre pra cá, corre pra lá Joga as mãos pro alto, põe as mãos no chão Dá uma rodadinha, tem Jesus é muito bom Criança de Jesus tem energia pra gastar Joga as mãos pro alto, põe as mãos no chão as mãos no chão, dá uma rodadinha, porque Jesus é muito bom. Pra cá, pra lá, pra cima, pra baixo. Criança de Jesus tem energia pra gastar, corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar, corre pra cá, corre pra lá. Bate com as mãos, bate o pé no chão, pula, 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 ter Jesus é muito bom. Criança de Jesus tem energia pra gastar, corre pra cá, corre pra lá. Joga as mãos pro alto, põe as mãos no chão, dá uma rodadinha, porque Jesus é muito bom. Joga as mãos pro alto, põe as mãos no chão, dá uma rodadinha, porque Jesus é muito bom. Pra cá, pra lá, pra cima, pra baixo. Bate com as mãos, bate o pé no chão, pula, 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 ter Jesus é muito bom. Bate com as mãos, bate o pé no chão, pula, 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 ter Jesus é muito bom. Criança de Jesus tem energia pra gastar, corre pra cá, corre pra lá. Criança de Jesus tem energia pra gastar, corre pra cá, corre pra lá. Joga as mãos pro alto, põe as mãos no chão, dá uma rodadinha, porque Jesus é muito bom. Bate com as mãos pro alto, pula, 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 pula. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe. Jogaram a rede, mas não pegaram peixe no mar da Galiléia. E aí, gente, será que eles vão conseguir pegar peixe ou não? Eu não sei não, hein? Vixe, e aí, o que você acha, Isaac? Ah, não sei, eu também. O mestre mandou jogar do outro lado. O mestre mandou jogar do outro lado. O mestre mandou jogar do outro lado. Mar da Galiléia. O mestre mandou jogar do outro lado. O mestre mandou jogar do outro lado. O mestre mandou jogar do outro lado. Mar da Galiléia. Puxaram a rede, cheia de peixinhos. Puxaram a rede, cheia de peixinhos. Puxaram a rede, cheia de peixinhos. Mar da Galiléia. Puxaram a rede, cheia de peixinhos. Puxaram a rede, cheia de peixinhos. Fecharam a rede cheia de peixinhos no mar da Galileia Pedro, Tiago, João no parquinho Pedro, Tiago, João no parquinho No mar da Galileia Pedro, Tiago, João no parquinho Pedro, Tiago, João no parquinho No mar da Galileia Hoje tem festa pra comemorar Hoje é dia de brincar e de dançar E nessa festa só não pode entrar O amor e a tristeza sai pra lá Tem brigadeiro, tem bola, tem balão Tem chiclete, chocolate e diversão Tem pipoca, muito boi e Guaraná Parabéns, que não pode voltar Parabéns, parabéns Hoje é dia de se divertir Parabéns, parabéns Hoje é dia pra você sorrir Parabéns, parabéns Hoje é dia de se divertir Parabéns, parabéns Parabéns, parabéns Hoje é dia pra você sorrir Com muita alegria, vem festejar Hoje tem festa pra comemorar Hoje é dia de brincar e de dançar Nessa festa só não pode entrar O mau humor e a tristeza sai pra lá Tem brigadeiro, tem bola, tem balão Tem chiclete, chocolate e diversão Tem pipoca, muito boi e Guaraná Parabéns, que não pode voltar Parabéns, parabéns Hoje é dia de se divertir Parabéns, parabéns Hoje é dia pra você sorrir Parabéns, parabéns Hoje é dia de se divertir Parabéns, parabéns Hoje é dia pra você sorrir É hora, é hora, é hora de alegria É hora, é hora de comemorar É hora, é hora de partir o bolo É hora, é hora da velhinha assoprar É hora, é hora, é hora de alegria É hora, é hora, é hora de comemorar É hora, é hora de partir o bolo É hora, é hora da velhinha assoprar Parabéns, parabéns Hoje é dia de se divertir Com muita alegria Parabéns, parabéns Hoje é dia pra você sorrir Parabéns, parabéns Hoje é dia de se divertir Parabéns, parabéns Hoje é dia pra você sorrir Vamos juntos adorar o senhor criançada O nosso corpo é perfeito Quero ver quem vai conseguir me acompanhar Quero ver quem vai conseguir sem errar Dança, bate, estala Dança, bate, estala Dança, bate, estala Dança, bate, estala Nosso corpo é perfeito É o templo do senhor E cada movimento é para o seu louvor Vamos lá, hein? Quero ver quem vai conseguir me acompanhar Quero ver quem vai conseguir sem errar Roda, pula e pisca Roda, pula e pisca Roda, pula e pisca Roda, pula e pisca Nosso corpo é perfeito É o templo do senhor E cada movimento é para o seu louvor Nosso corpo é perfeito É o templo do senhor E cada movimento é para o seu louvor Quero ver quem vai conseguir me acompanhar Quero ver quem vai conseguir sem errar Pisa, chuta e pisa Pisa, chuta e pisa Pisa, chuta e pisa Pisa, chuta e pisa Nosso corpo é perfeito É o templo do senhor E cada movimento é para o seu louvor Nosso corpo é perfeito É o templo do senhor E cada movimento é para o seu louvor Agora a gente vai fazer tudo junto, hein? Dança, bate e estala Dança, bate e estala Roda, pula e pisca Roda, pula e pisca Pisa, chuta e pisa Pisa, chuta e pisa Nosso corpo é perfeito É o templo do senhor E cada movimento é para o seu louvor Nosso corpo é perfeito É o templo do senhor E cada movimento é para o seu louvor É o templo do senhor Era um barco gigante, coube até um elefante, a girafa e o jacaré A arca de Noé, eu vou contar como é que é Era um barco gigante, coube até um elefante, a girafa e o jacaré Tinha até um corpo espinho, cuidado com ele pra não espetar Um macaco bem maroto, cutuca, preguiça que nem boladar O casal de cada bicho era o maior cochicho dentro da embarcação A hiena deu risada, da onça pintada de papo pro ar E o grilo se sentia o cantor famoso daquele lugar Todo dia a passarada animava a bicharada cantando tralalalá A arca de Noé, eu vou contar como é que é Era um barco gigante, coube até um elefante, a girafa e o jacaré A arca de Noé, eu vou contar como é que é Era um barco gigante, coube até um elefante, a girafa e o jacaré Tinha até um corpo espinho, cuidado com ele pra não espetar Um macaco bem maroto, cutuca, preguiça que nem boladar Um casal de cada bicho era o maior cochicho dentro da embarcação A hiena deu risada, da onça pintada de papo pro ar E o grilo se sentia o cantor famoso daquele lugar Todo dia a passarada animava a bicharada cantando tralalalá A arca de Noé, eu vou contar como é que é Era um barco gigante, coube até um elefante, a girafa e o jacaré A arca de Noé, eu vou contar como é que é Era um barco gigante, coube até um elefante, a girafa e o jacaré Vou contar, hein? Um casal de patinhos, um casal de elefantões O cachorro e sua esposa, um casal lindo de girafinhas O leão e a leoa, o tigrão e a esposa Um casal de jacaré, um casal de papagães A arca de Noé, eu vou contar como é que é Era um barco gigante, coube até um elefante, a girafa e o jacaré A arca de Noé, eu vou contar como é que é Era um barco gigante, coube até um elefante, a girafa e o jacaré Era um barco gigante, coube até um elefante, a girafa e o jacaré Obrigado.